Ô, Rose, a gente estourou aqui o nosso tempo, mas eu sei que você tem um assunto pra trazer aí pra gente, pra completar aqui a coluna, pra gente se encerrar, não é isso? Rafael, a gente tem que ter um pouquinho mais de espaço, mas eu vou adiantar aqui hoje o que a gente pode tratar melhor amanhã. A gente tem falado muito de isolamento de alguns nomes que estão começando a se consolidar um pouco mais ali pelas pesquisas. Um já tá consolidado, né, porque é unida de pesquisa, Amazonino Mendes, mas a gente falava sobre alguns isolamentos políticos dele nesse sentido, a falta de partido chegou a ser União Brasil, mas aí as jogadas de bastidores me parece que tem atraído mais União Brasil para o governador Wilson Lima. Mas algumas coisas têm acontecido de bastidores, e as informações de bastidores indicam que há possibilidade de Amazonino Mendes se aproximar do PSDB de Arthur Virgílio. Quem tem feito essa ponte é o deputado estadual Wilker Barreto. A gente precisa observar e eu posso detalhar mais amanhã. Um outro dado que eu já vou adiantar aqui é que teve o lançamento de um livro do ex-vice-governador Samuel Hanan, foi vice-governador de Amazonino Mendes e colocou sempre no histórico desse revezamento de poder dessas figuras dos ex-governadores antes de Wilson Lima, como alguém que participava desses núcleos de decisões importantes de influência de poder aqui no estado do Amazonas. Pois bem, nesse lançamento do livro de Samuel Hanan, estava lá o Mar Aziz, senador pelo Amazonas e uma dos principais players da disputa desse ano aqui, e Amazonino Mendes. E a informação, e foi que todo mundo que estava lá viu, é que os dois trocaram, sim, palavras amenas e gestos ali muito cordiais um com o outro. E a expectativa é que eles possam, a partir daí, conversar um pouco mais. Baixou a temperatura entre eles porque os dois se odiavam bastante, assim, estou usando uma palavra muito forte, mas é que as declarações de bastidores desses aliados, entre eles e as públicas, não eram nada a menos. Amanhã a gente pode rememorar um pouquinho mais essa história. Muito bem, Rosene Carvalho, obrigado pela participação com a gente aqui na coluna de hoje. Amanhã tem mais. Até mais, Rafael.